Capítulo 37, versículo 6, 7 e 9 Gênesis 27, versículo 6, 7 e 9 E disse-lhes, ouvi, peço-lhes este sonho que tenho sonhado Eis que estávamos a tantos olhos no meio do campo E eis que o meu olho se levantava e também ficava em pé E eis que os nossos olhos o rodeavam e se inclinavam ao meu olho Versículo 9 E sonhou ainda outro sonho E o contou aos seus irmãos e disse Eis que ainda sonhei um sonho Eis que o sol e a lua E onze estrelas se inclinavam a mim Amém? Vamos orar para a gente Agradecemos ao Senhor e ao Pai Agradecemos a noite por este momento de culpa No momento de que eu dou a palavra para ele ministrar Assim como o Senhor falou o meu coração Fala o coração de cada irmão que está aqui E de cada pessoa que está acompanhando Este cúmulo aqui é o Senhor O seu lar, onde este é o Pai Som de cada coração O Espírito Santo do Senhor Som de cada vida E cada vida possa descobrir Aquilo que o Senhor tem reservado para cada um Nós oramos em nome de Jesus Amém Bom Nós vamos trabalhar nesta noite por alguns minutos Sobre sonhos de Deus Para você Na escola bíblica Que tivemos há pouco O tempo da escola Pergunta foi Qual é o seu sonho? Cada irmão pode dizer qual o sonho que ele tem Mas eu quero dizer algo importante Que o seu sonho Tem grandes possibilidades De não ser o sonho que Deus tem para a sua vida É necessário que você analise bem Isso aí De repente você está indo contra um projeto de Deus Para aquilo que ele reservou Para aquilo que está no coração dele Para a sua vida Quando nós pegamos este texto Nós pensamos em Jesus Será o sonhador Mas antes eu entendo que Deus Que antes de reentrar nos sonhos de Deus Para ele viver O pai dele tinha um sonho A ideia de sonho Porque ele viu o desespero Que aquele menino tinha Então pessoal Não vai ser o Rubens que vai Rubens que vai cuidar da turma não Pelo desespero que esse menino tem Como eu vejo o procedimento dele Por ele ser o filho da minha velhice Olha Ele que vai cuidar dos meus filhos Eu quando morrer Quem vai cuidar Fiscalizar e gerenciar Será José Eu vejo também outros homens Da Bíblia como Moisés Depois Você vê Moisés O sonho que a mãe de Moisés tinha Cuidar direitinho Muita educação Ali no Egito Aquele trabalho Moisés sai para o formato E já começa O sonho dele seria Não tirar o povo dali Mas que o povo fosse respeitado por ele O povo fosse respeitado Não com escravo Mas com os homens que trabalhavam no Egito Ele tinha mais uma igualdade Ele não queria nem querer justiça E ele ficou decepcionado E foi embora dali Eu entendo meus amados Que você tem muitos sonhos Talvez sonhos seus Que você teve Foram todos engordados Alguns foram frustrados E você parou Com seus sonhos E nunca parou Para poder pensar Quais são os sonhos Que Deus tem para mim Qual é o projeto Você tem a vida de Moisés Eu tenho sido esses dois Moisés José O apóstolo e o Paulo Eu pensei no apóstolo e o Paulo Eu não entendi Ele era muito enceroso Falava vários idiomas Percebia a igreja de Deus Achando que estava servindo a Deus E Deus o lançou De abaixo de um cavalo E disse Olha o meu projeto O meu projeto é esse Para você Vou pegar toda a força Que você tem Vai ser investido Nesse projeto Observe bem O ministério do apóstolo e o Paulo O seu sonho Era perseguir a igreja E no sonho de Deus Ele seria perseguido Da mesma forma Que a igreja era perseguida Ele também seria perseguido Entenda sobre os sonhos de Deus Na vida do apóstolo e o Paulo Ele conseguiu alcançar Todo o mundo antigo E não tinha internet Tinha Zara Tinha Facebook Não tinha Zara Agilidade De tempo Quando aquele John Kennedy Foi assassinado Isso mesmo Nas Estados Unidos É Em menos de 24 horas A metade do planeta Terra sabia Que ele havia morrido Hoje, irmãos Com toda a internet Com todo o avanço Mais de dois mil anos Passaram A metade do planeta Terra ou mais Ainda não sabem Nem Que Deus Teve o Filho Sabem disso? O Brasil Você encontra no Nordeste Principalmente muitas pessoas Que não sabem Que a Bíblia existe Sabe o Padre Se isso existe Mas que Jesus Não existe Para eles Para a gente ter O domínio católico Principalmente na área Dos jesuítas No Nordeste Do Brasil Na área do Cancás Dependentados do Brasil Agora pense bem Na África Pense bem Na Coreia do Norte Pense bem Nesses países Irmãos Se Deus não tivesse Um projeto Para homens e mulheres Se desenvolver Se fosse só Com o esforço humano Irmãos O Evangelho Nunca chega Aos nofins da Terra Se depender De esforço humano De dinheiro De tecnologia Eu entendo Irmãos O Espírito Santo Somente o Espírito Santo Pode capacitar Homens e mulheres Para que o Evangelho Chegue Até os confins da Terra Esses que eu entendo São os sonhos de Deus Para a sua vida Os sonhos de Deus Não se compram com dinheiro Não se compram Talvez com seus sonhos Mas os sonhos de Deus É algo tremendo É algo maravilhoso E eu posso entender Irmãos Sobre o sonho de José O primeiro sonho dele Que lemos no versículo É que ele sonhou Que onze feijos Ele mandou para os seus irmãos Que onze feijos Havia se ordenado Perante dele Eu entendo Eu entendo que nem José Entendi isso Ele achava que o negócio Seria voltado para ele O menino do papai Que era amado Pula baixa Uma dúvida de cores De destaque Sabe Vocês vão Enfilar diante de mim É isso mesmo Se vamos entender Poxa gente Poxa gente Está fora desse negócio E começaram os problemas Familiares Porque agora entrou o sonho de Deus Nem José Entendia isso Os irmãos Já o invejavam Antes De Deus Entrar Com o sonho Com o primeiro sonho Isso começa a acontecer E agora vem o segundo O segundo sonho Já avança mais Imaginem As estrelas do céu Se dobrando diante dele O sol e a lua Os seus pais Se dobrando diante dele Meus irmãos Ali sim Ali o ódio Chegou ao limite Até o seu pai O rei perdeu Enquanto Tem a sua prece Mostra Enquanto os seus irmãos O invejavam E o parecia Já avou Guardavam Aqui no coração Já avou Começou a entender Que ali Tinha o dedo de Deus Deus estava agindo Deus tinha um projeto Para o seu filho Eu quero que você entenda Nessa noite Ouvir essa história De José Para você poder entender Que Deus tem um projeto Para você Você não foi criado Aqui por ter Só filhos Só aquelas ações Pessoais Mas eu entendo Que você é um filho De Deus Para a noção Deus tem um projeto Para você Que se enquadra Para que o Rogério Chegue a Deus Com fins da terra Você não nasceu Para ficar Aí tipo Realizando os seus sonhos Mas para concretizar Os sonhos Que Deus tem Para a sua vida Dentro do projeto Eu quero dizer Eu quero dizer Que quando você Começa a sonhar Os sonhos de Deus Quando você Começa a contar Para as pessoas As pessoas Ficam com inveja As pessoas Ficam incomodadas Muitos passam De odiar E o primeiro desafio Que José Vem É com seus irmãos Passaram a odiar Tanto que No certo dia Seu pai Manda José Visitar os seus irmãos E quando o irmão José chega No lugar Eles não estavam Mas Deus levantou Alguém para orientar José Olha É para o outro lugar Que eles foram José chega lá E quando chegando lá Mesmo de longe Quando ele vê Os seus irmãos Eles dizem Essa palavra Lá vem o sonhador Rubens Me anteciou Não dá um jeitinho Mas Lançaram a paz Lá dentro De um calabouço Dentro de uma cisterna E dizendo Agora eu quero ver Como você irá sonhar E o desejo Dos irmãos Era matar Acabar com os sonhos Por amor Eu quero ver O que vai acontecer Com você Eu entendo Os irmãos Que talvez Os nossos familiares Os nossos amigos Os nossos irmãos As crianças Que estão em volta De nós Deve o senhor Poder apoiar A gente sabendo disso As pessoas Talvez Apoiem Tanto os famosos Tantas pessoas Que tem o seu As estrelinhas As estrelas Os cometas Mas nunca Apoiam você Nos sonhos Do Deus E eles estão Aprendidos Sabe Você nunca vai Checarar Você não consegue Você é doido Não, não, não Não tem alguém Para conversar com você A sua vicha Para rir E o ar Você está sonhando Muito alto Mas as pessoas Estavam a pensar Um pouco Sobre isso Eles se lançam Aí no fundo De uma cisterna E a ideia Era matar E eles Descindem lá Os midianíacos Estavam Descendo Como agir Resolvem Aquele sonhador Por vinte moedas E lá vai Aquele rapaz Nos sonhos De Deus Os irmãos dele Não estavam Sabendo de uma coisa Que naquele momento Ele estava Olhando José Nesse dia Quem sonha Gosta de ver Os sonhos José tinha que olhar Para cima E os irmãos Olhavam para baixo Quando eles se encontram No meu filho Os seus irmãos Têm que olhar Para cima E José Tem que olhar Para baixo Olha a situação Das pessoas Que invejam Dos seus sonhos Dos sonhos Que Deus tem Na sua vida Mas aí Isso desafia Irmãos A vida Não é fácil Sempre haverá inveja Sempre as pessoas Vão levantar Contra os sonhos Que Deus Vem para a sua vida Pode saber disso aí Satanás Sempre vai levantar Pessoas Para pagá-los Para o projeto Que Deus Vem para a sua vida Não será fácil Mas uma coisa Que você precisa entender Que quando levantar A oposição Do sonho Que Deus Revelou No seu coração Quanto mais O cara Te empurrar Para baixo No futuro Mais pra cima É terá Que olha Parece que É como bola Quanto mais Churcar a bola Mais alto Olha só Quando ela está Cheia de ar Então entendo Que quanto a pessoa Está cheia de pneu Que é o Espírito Mais Deus O homem Pense Colocou José Dentro de uma Carroça Rumo Órgica Os irmãos Dizem Agora eu quero ver Como é que Esse rapaz Vai sonhar Mas eles estavam Esquecendo uma coisa Eles estavam Sendo instrumentos De Deus Para levar José Ao rumo Dos seus sonhos José Chegou no agir E agora É vendido Como escrava Lá não fala Quanto que eles deram Dele Os irmãos Deveu por 20 moedas Eu não sei quanto Que eles ganharam Em cima da venda Mas José Agora foi vendido No potifar E aí ele começa A administrar Toda a casa De potifar Tudo Ele tinha Ele comandava A casa Portanto até a mulher Chegou perto dele Ele disse Espera Já que até Comandou Pode ficar comigo Ele é escravo Mas ele tinha Coisa Alguém que sonhava Dentro dos seus sonhos Sem entender Mas seria alguém Que sempre Estava diante De Deus Ele nunca Que chamava Deus Deus era Com ele O texto Vai sempre Dizendo Deus era Com ele Ele sempre Tinha o temor De Deus E ele prova Naquele momento Mesmo talvez Pensando Meio frustrado Daquele que ele Ele não entendia Direito Daqueles sonhos Que Deus tinha Mostrado Para ele E nem o seu pai Nem os seus irmãos Haviam entendido Mas até aquele momento Só vai gerar Um problema Então Pega essa lição Os sonhos Que Deus Tem na sua vida Primeiro As pessoas Não vão entender Segundo Eles vão ter Inverde Terceiro Vai levantar Pessoas Para tentar Eliminar Os seus sonhos Assim como foi Com os irmãos Os irmãos Os irmãos fizeram Chega Na casa de Potifar A mulher De Potifar Agora que está Dizendo de José José Fica comigo José Vamos lá Você é meu Você é meu escravo Tudo de bom Fara lá Potifar Não tem tempo Mesmo Está com as trevas Você é para você Cuida da casa Já que você cuida da casa Cuida de mim também Rapaz Ele rejeitou Aquela proposta Ele disse Olha Eu não posso Contrair O meu Senhor Que é Potifar Senhor Esse custo Mas eu não posso Também Trair Eu não posso Desobedecer O meu Senhor Com maiúsculo Que é o Senhor No eterno Eu não posso Fazer isso Isso é verdade Irmão Se a mulher De Potifar Parte de cima dele E ele escapa Deixa a roupa dele Para trás Você não tem Entender isso Algo tão importante Para a gente entender Os irmãos De José Tomaram A túnica dele Parece que elas Beiriam De volta De casa Até que a túnica É Sem a túnica Ele presa Nossa externa Parece que acabou A mulher De Potifar Agora Não pode ficar Com ele E diz Não quero ver O meu maridão Vai chegar E o negócio Fica feio No mínimo Vai ter que matá-lo Ou colocar em uma prisão Agora eu quero ver O que ele vai fazer Na prisão Um hebreu Escravo Ainda que tenta Estupar A sua senhora Isso dá uma pena Altíssima Um mínimo Prisão Ele nunca mais Vai brilhar Amarmos Não sabiam Que aquela mulher Estava empurrando ele Dentro da história de Deus A mulher de Potifar Foi outro instrumento De Deus Para fazer José Chegar onde Deus queria Ele chega No calabouço Preso ali E a visão É tão linda Irmãos Que além de José Se vir ao Senhor Na sua casa Na casa de Potifar Na cadeia Era a mesma coisa Eles tinham cuidado Com os presos Eles tinham carinho Com os presos E ele começou A torna em sonhos Inovamente Entre o padeiro E o padeiro E através Daqueles sonhos Faraó Olha para outro sonho Outro sonho Que vem da onde? Da parte de Deus Faraó Tem um sonho Sobre os espíritos Uma devora Nas outras Sobre as vacas Macas E as vacas gordas Olha agora Faraó sonhando E ele não entende Agora entra Deus na história Na história novamente Tira através Através Da mão potente De Deus José Agora Reparece Para o padeiro E Deus Agora revela Pela boca De José O sonho Que fará O padeiro E diz Para o padeiro Está chegando Uma grande fome Por aí Sete anos De abundância E sete anos De miséria E é o seguinte O sonho Apenas Ele nunca fará Eu Ele fará Ou você terá Que se arrumar Com uma pessoa Que eu te me disse Isso é Então Esse negócio De eu Não existe Em sonhos De Deus É mesmo Pois essa Pois essa Que me tirou O pão de lá Não é eu Eu vou tirar Você vê Isso é só um instrumento É eu Que eu tirava o pão Você precisa entender Isso José Antes Ele pedia Ele diz Para o pão Você tem que ir Como homem Para administrar Tudo isso aí Diante dos olhos De para o pão O prêmio Daquele esgrado Diz Não Se o problema Era como De potifário Eu vou rasgar Aqui o papel E pronto Acabou E o Egito Após Para o pão Na ordem Todo o Egito Dobrou Diante de José E diz Só no trono Só quando eu estiver No trono Eu sou maior Do que ele Se eu sair Do trono Quem comanda O Egito É José Só no trono Quando eu subir Do trono Eu sou faraó Mas se eu descer Do trono José Está no trono Quem comanda Aqui Digamos Se nem uma hora Vai descer Aqui Se José Não vai dar Dá para você entender Dá para você entender O projeto De Deus Para vir De José E José Após Todo esse sucesso Passa os sete anos De abundância Guardou o quinto Egito Estava rindo Começa a cor Uma coisa engraçada Para o nosso José Quando ele definia O sonho de Faraó Estava compartilhando Com os irmãos Na escola lírica O sonho de José Era ver o papai Eu quero ir O pai Faraó Gente Um homem que não Conhecia Deus Eu disse Não José Você terá que salvar O Egito O Egito É prioridade Do que seus pais Eu posso Pensar assim O senhor Gente Você Arruma um homem Faraó Dizesse Deixa eu ver a você Ah não é mal O que é isso Eu tenho Eu tenho Com o papai Eu tenho Meus doze Irmãozinho Será que meu pai Está vivo ainda Ainda passa sete anos Faraó Não me deram A José Irmãos Com todo o tempo Aparecem lá Os irmãos De José Para você entender Deus Agora diz Calma José Fica tranquilo José Você quer Descer papai E seus irmãos Não é Fica tranquilo Dá para mexer Os irmãos José Daí os dias Chega quem O seu pai E todos eles Se curram Diante De José E aí meus irmãos José No sonho de Deus Era que ele Salvasse o mundo Da fome E Deus Realizou todo o projeto Na vida de José Porque em todas as passagens Deus Era o ele Então o desafio Nesta noite Para nós Irmãos Estarmos atentos Ao projeto De Deus Para as nossas vidas A gente vai pegar A vida Devocional Meditação Na palavra E entender E compreender A vontade De Deus No nosso ministério Porque Jesus Nos mandou Pregar o evangelho Eu e você Cada um de nós Temos o ministério Temos Uma área Para atuar Nós temos Um chamado De Deus Para realizar O que está No coração dele E ele diz Que só volta Quando o evangelho Chegar Aos convins Na terra Eu entendo Que nessa época De pandemia No meio De tantas dificuldades É o momento Da igreja Agir É o momento De cada um De nós Assim como José Creu Como José Buscou a direção De Deus Na vida dele Como ele foi Fiel Que cada um De nós Possamos Submiver Diante de Deus E permitir Que Deus Nos use Como instrumento Como sonhos De Ele Daquilo Nas nossas vidas E em dia De Deus De nós Que toda glória Será grata a Deus Todo sonho Que Deus Tem para a sua vida Não é para a sua honra Talvez Algumas horas As pessoas Poderão bater palmas Para você Mas todas Serão direcionadas Por Deus Os sonhos De Deus É que o evangelho Chegue aos Covins da terra E que você Pareça com Jesus Que você Seja transformado Pelo poder de Deus O sonho de Deus É que você Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Que você Ame o Senhor E ao próximo Como a si mesmo Que Deus Atençoe Nessa noite Que Deus Possa cumprir Os sonhos De Ele Sobre a sua vida Amém Vamos orar Pai bendito